Quando a gente tá sofrendo de desamor, qualquer migalha faz a gente bem, né? Isso aconteceu comigo no meu serviço. Tem um parceiro que trabalha comigo, ele é um homem uns 15 anos mais velho que eu. Vendo todo o meu sofrimento, tudo que eu tava passando, ele começou a me encher de conselhos. E isso, de certa forma, começou a me fazer muito bem. E eu gostava muito da amizade dele. E a gente sempre conversando, tal, na véspera de Natal, ele começou a me elogiar durante uma conversa. Mas me elogiar muito. E também começou a fazer comentários sobre as minhas fotos que eu tinha postado nas minhas redes sociais. Minha foto de perfil, falando que eu era muito bonita, muito linda, muito alegre. E começou a me fazer muito bem. Eu gostava de ter ele por perto. E ele foi e me convidou pra sair no dia do Natal. Eu fiquei com um pouco de medo, um pouco pé atrás. Mas eu aceitei. Mesmo sabendo que ele era casado. Por que eu aceitei? Porque era impossível eu rejeitar. Se vocês vissem o tanto que ele é lindo, lindo, lindo. Um homem tão lindo, impossível de rejeitar. Então ele foi me buscar no dia do Natal. Eu fiquei um pouco de vergonha, um pouco tímida, um pouco na minha. Mas ele, com o jeito dele, começou ali a dominar a situação. E de pouco a pouco eu comecei a deixar as coisas se envolverem. A gente foi pra um motel. E a gente ficou. A gente ficou muito. E foi muito bom, foi muito gostoso, foi muito maravilhoso. Fazia tempo que eu não me sentia bem do jeito que ele me deixou, sabe? Então, eu não queria me afastar daquilo. Mas a gente tinha que manter sigilo. No serviço, a gente sempre assim, tentava esconder e disfarçar o máximo possível. Porque ninguém podia saber do nosso caso. E assim, o maior medo dele, era que a mulher dele descobrisse. Porque se a mulher dele descobrisse, ela ia tirar a satisfação comigo. Ia dar maior confusão, maior briga. Ela ia querer separar. Que era outro medo dele. A separação. Por quê? Porque eles tinham muitos bens. Eles tinham muitas coisas juntos. Além de tudo, eles tinham filhos. Então, ia ter aquele acatamento. Que ele ia ter dias pra ver as crianças. E ele via todos os dias. Mas ele vivia falando pra mim que ele também via possibilidades de separar dela. De começar do zero. E de começar tudo novo. Mas esses detalhes atrapalhavam. Então, até hoje, a gente tá nessa. A gente fica, mas ele é casado. E a mulher dele não sonha que a gente faz isso. E muitas vezes eu fico pensando. O que é que vai ser de mim? O que é que eu faço? Porque eu não consigo parar. Eu não consigo falar não. Ele me faz muito bem. E o resumo de tudo isso é que... Eu nunca dou sorte no amor mesmo. E a pior coisa que tem é ser amante. Porque amante não tem lar. Que situação, né? Ai, Paula, eu não tenho sorte no amor. Pera aí. A partir do momento que uma pessoa casada te faz um convite. E você fala sim. Você tá falando sim pra tudo que vai acontecer. Sim pra você ser segunda opção. Sim pra você não ser prioridade na vida dessa pessoa. Sim pra aceitar toda a consequência que vai chegar até você. Mas é difícil te rejeitar. Afinal de contas, aquela pessoa é tão linda. Olha aquele cabelo, olha o olhar, olha o sorriso. A gente não faz um bonito casal? Você tá sendo superficial. Você tá enxergando só por fora a casca. E a essência? E o sabor? Então a gente tem que tomar cuidado. Beleza? Dura cinco minutos. Depois passa. Eu mesmo, Paula, se você olhar pras pessoas que eu já namorei, fiquei... Não são capas de revista maravilhosas. Porque pra mim, isso aqui, ó, vale muito mais do que isso aqui. Então vamos aprender a enxergar entre as entrelinhas. Entendeu? Não enxergar só o que a gente vê. Enxergar o que tem por trás disso também. Porque só assim a gente pode evitar situações como essa. Então, gente, vamos entender como as coisas funcionam de verdade. Antes de fazer uma escolha, de falar sim pra alguém. Primeiro vamos saber se essa pessoa compensa. Não adianta nada a pessoa tá enchendo o nosso ego agora. E daqui um tempo você olhar pra situação e se ver, desculpa dizer, na merda de novo. Por favor, não é sorte no amor, nem azar no amor. São escolhas. E vamos aprender a olhar mais do que beleza. Então, se inscreve no meu canal, curte, comenta. Se você já passou por alguma situação, se você já se apaixonou por alguém. Se você já teve um relacionamento abusivo por causa que você achava a pessoa linda por fora. Sem saber o que ela tinha por dentro. Manda pra mim no direct do meu Instagram, no meu Facebook. Deixa aqui nos comentários. Curte, comenta, se inscreve. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.